E o desenho dele começa a criar identidade justamente com Moulin Rouge, onde alguns personagens, algumas personagens noturnas, desfilam e dançam ali, muitas dançarinas, ele frequentava os prostíbulos em Paris, era uma época onde se fazia muito isso, e havia um glamour envolvido, enfim, ele era uma pessoa muito sensível, talvez pela deformidade genética mesmo da doença dele, e ele era muito querido, a ponto de que pelo fato dele ter sido, vamos dizer assim, uma espécie de um designer do Moulin Rouge, ele tinha uma cadeira cativa ali, um espaço cativo onde ele botava os trabalhos à exposição, inclusive, vendia e tudo. Personagens de Toulouse-Lautrec, talvez uma das mais famosas dançarinas, bailarinas, era La Goulou, que era a par de um outro dançarino chamado Valentin Lé Désossé, Valentin Lé, Desossado, ele era todo mole, inclusive tem algumas pinturas, nessa pintura que a gente vai ver hoje, tem o Valentin, vocês já devem estar vendo ele aí na tela, dá para ver aí, tem uma figura aqui ó, que ela é bem deformada, aqui ó, essa figura aqui ó, que eu estou até marcando aqui, vou marcar aqui, vou apontar o Valentin aí para vocês verem, esse aqui ó, essa pessoa aqui ó, é o Valentin Lé Désossé, que eu estou marcando em volta aqui ó, com uma cartola aqui, está vendo a cartola? Pois é, esse aqui é o Toulouse-Lautrec, pintando, deixa a paleta nas mãos, além de La Goulou e Valentin Lé Désossé, haviam outras personagens muito importantes e conhecidas, como por exemplo, Yvette Gilbert, meu francês é péssimo, mas eu me esforço, vocês já devem ter visto cartazes, são cartazes famosos, Luiz Weber e Jeanne, essa com certeza vocês conhecem, Avril, cujo nome eu não sei pronunciar de maneira correta, mas acredito que seja por aí mesmo, Jeanne Avril, aliás eu achei aqui agora um cartaz com o Valentin Lé Désossé aqui na frente aqui, e a La Goulou, aquela que é a La Goulou, né, vamos botar aqui para a gente ver, olha aí, é um típico cartaz do Toulouse-Lautrec, está aqui a assinatura aqui embaixo dele, Henri é um H, Toulouse-Lautrec, feito em litografia, ou seja, é uma forma de gravura na pedra. Forma de gravura na pedra, onde você tem registros que você pode encaixar várias cores, inclusive texturas e coisas do tipo, você vê que o trabalho dele é bem com contorno, ele não trabalhava exatamente um sombreamento nesse tipo de trabalho. Música 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 Música